Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar, foi um fã de sete aqui com a Elite Clássicos, meu nome é William Duller, pra quem não me conhece, mas acho que todo mundo já me conhece, só o todo campeonato, só o cabeçalho. Vamos prosseguir da parte que realmente importa e que acho que deve estar deixando algumas pessoas desconfortáveis. Seguinte, eu tenho uma coisa importante pra falar antes de começar o episódio e depois eu não vou mais falar sobre isso, tá? Eu só vou deixar uma coisa muito clara. Eu normalmente gravo episódios com uns 3 ou 4 dias de antecedência. E no que eu estava gravando no último episódio, eu estava acompanhando algumas situações internacionais, das quais uma delas virou um evento que escalou em uma guerra, de fato, que é a guerra da Rússia e Ucrânia. Se eu não deixei claro no último episódio, eu vou deixar claro aqui agora. Quando nós tiramos a guerra da ficção, ou seja, dos livros, dos quadrinhos, dos jogos, dos filmes, das séries, das músicas, dos poemas, de etc, tudo que seja ficcional, tudo que seja um trabalho, e colocamos no mundo factual, no mundo real, nós estamos enquanto seres humanos, colocando em risco todo o nosso futuro e falhando enquanto humanidade. Enquanto ter humanidade e humanidade, tá? Então, isso eu quero deixar bem claro antes de continuar com o episódio. E eu não vou mais tocar nesse assunto, porque eu tenho a certeza de que a imprensa vai fazer esse trabalho pra todo mundo. Então, deixa eu deixar meus vídeos num lugar tranquilo. A primeira coisa que eu vou fazer é comprar o Moji. Pelo menos umas 18 High Potions. Eu acho que eu não vou precisar desses Véus de Fogo, mas eu vou comprar mesmo assim, porque vai que, né? Eu preciso, na verdade, só de alguns itens. Eu preciso começar a série de quest, tanto de pegar todas as minhas matérias de volta. Verdade, falando as matérias, isso é uma coisa que é bom eu pegar. Aqui do lado, peraí. Um comentarista chamado Fábio Sacai Donato, ele virou e falou, Bom, isso é uma coisa que eu não imaginava, porque eu sempre pensei que ela levava todas. Afinal de contas, você tem um limite de 200 matérias que você pode ter. É sério. Toda essa página aqui, da última vez que eu chequei a Wiki, se a informação não estava errada, cabe em 200 matérias. Se você tiver mais matérias do que 200, se você tentar pegar uma nova, elas, a princípio, simplesmente desaparecem até que você resolva esse problema. É por isso que eu estava limpando boa parte delas. E eu ainda tenho que pegar muitas das minhas. Enfim, se ela só rouba 50, bom, eu não sei tanto da programação desse jogo quanto eu gostaria, e aliás, eu nem sei se eu gostaria muito de saber sobre a programação desse jogo, sendo sincero. Mas isso me faz pensar que, putz, isso não foi muito bem implementado. Primeiro porque, pra mim, não faz sentido. Um ladrão, ele deveria roubar tudo que você tem, não só aquilo que ele consegue carregar. Entra muito claro numa coisa que eu li. Acho que foi pra um livro da Fulveste. Faz um bom tempo. É daquele Meus Tempos de Menino, da Helena Morley. É um saco aquele livro. Mas se eu não me engano, a frase tá lá. É quando ela tá falando com uma mulher lá, a respeito de tretas de levar a coisa embora, roubar, não sei o que. Falar, ah não, mas roubar é pecado. Ela responde, não Helena, pecado é roubar e não conseguir carregar. Então, assim, tá. Faz sentido, aí eu só consegui carregar um X. Mas, ao mesmo tempo, não me faz sentido o jogo me permitir ter mais do que aquilo. Porque, vamos lá. Se eu não fizesse um grind gigantesco de matérias... Ah, e eu tô passando as falas com os perus, porque não tem nada de interessante aqui. Se eu não tivesse feito um grind gigantesco, eu poderia ter feito uma coisa muito simples e muito eficiente. É só eu pegar uma matéria a todos, né. Uma all matéria, transformar em mestre, que, se eu não me engano, e eu posso estar enganado, tá. É bom sempre deixar isso claro. Afinal, eu não conheço Final Fantasy VII tão bem quanto eu conheço outros jogos. Ela é mais fácil de subir pra nível mestre e gerar uma outra matéria. Só que ela também vale 1.400.000 na venda. O que isso significa que você pode comprar toneladas de matéria, se você grindar uma matéria só. Eu conheço gente que faz grind pra caralho. Tem um amigo meu que... Eu vou dar um exemplo. Em Crono Trigger, quando ele chega na pré-história, na primeira vez que ele chega na pré-história, ou seja, praticamente depois que ele pegou magia com o Speck, ele faz grind até pegar Luminaire. Deixa isso assentar um pouquinho na sua cabeça pra dizer o quanto ele faz grind, porque essa porra demora. Principalmente na pré-história, que não tem tanto AP assim. Então eu acho perfeitamente possível, algum maníaco, querer fazer, não, vou fazer uma Master All Matéria e vou vender e fazer tudo que eu quiser. Perfeitamente aceitável e possível. Eu não quebrei o jogo. Essa é a moral da história. Mas ainda assim, eu acho que esse jogo está essencialmente quebrado. Eu ainda fico com essa impressão, porque eu... Por que que não me roubou tudo? Não seria mais correto roubar tudo? E aqui é uma coisa que eu vi na placa. Se você falar com esse cara e ler todos os seis panfletos do Paraíso das Tartarugas, ele te dá um monte de itens. No caso, esse monte de itens são, se não me falha a memória, esses aqui. Fonte de Poder, Resistência, Magia, Espírito, Velocidade e Sorte. E mais um lá que eu não lembro se tem. Esses itens, eles fazem com que eu aumente seus status permanentemente? Por que eu não fui atrás dos seis posters? Porque, sinceramente, eu não sei onde estão todos os seis. Eu não ia ficar caçando tudo isso. E terceiro, eu acho que mais tarde eu vou poder dobrar todos esses itens com Double Item Matéria. Que é uma matéria que dá pra você fazer um glitch e você duplica itens. E se eu duplicar os itens que aumentam o status? Bom, eu não preciso efetivamente fazer o que é correto, certo? Eu posso simplesmente quebrar ainda mais o jogo. O que funciona. Então vamos lá. Eu tenho que... Ah é, eu tinha que falar com a galera ali. Eu treinei um pouquinho também essa parte da SideQuest porque eu tava pensando em estratégias no que fazer pra próxima etapa. Primeiro eu preciso pegar todas as minhas matérias de volta. Então eu tenho que ir no Absorver MP. que é essa matéria que pega ali na lojinha. Não dá pra comprar armas. As armas ficam aqui na loja. Mas enquanto você não resolver a treta a galerinha vai não, não. A gente não tem armas. Ah, essas aí são... É, tipo, vitrine. Isso, vitrine. Porque a Yuff convenceu a porra do dono da loja de armas a não vender armas. porque a senhorita furtada é uma maldita. Né, mas enfim. Isso é uma coisa meio que óbvia. Sim, estamos gravando. Por um momento eu pensei Ah, fodeu, não tá gravando. Né, mas estamos. Então tá tudo certo. É só prosseguir. Vamos lá, Claudinho. Só com o vaso um tempinho. Barreto e Cid vão mostrar que ok, eles conseguem fechar o caminho. Você não pode fugir senhorita furtada. Ok, ok. Isso estava errado. Você vem do seu. Vou devolver suas matérias. Ela não vai. Spoiler. Ela não vai. A gente vai ter que fazer uma sidequest ainda que vai envolver os perus. Estão bebendo. Então, nossos relatórios estavam corretos. Ele está de férias aqui. Finalmente encontramos ele. Chame os perus aqui para nos dar reforços. Que saco. O que foi? Estamos de folga agora e não podemos salvar seus rabos. Nós sabemos que estão de folga, mas se vocês sabem então não nos incomodem. Olhar pra vocês está me deixando sóbrio. Mas vocês também tem ordens do quartal general para procurarem ele. Tudo bem, ótimo. Nós vamos pegá-los sem a ajuda dos perus. Vocês vão ver. Aliás, ali estava escrito vocês, vai ver. Eu passei muito rápido. Depois eu vou conseguir ver aquilo na filmagem. Mas enfim. Não pense que o quartal general não vai ficar sabendo sobre isso. Claro. Renan, você acha que isso foi uma boa ideia? Quer dizer, é assim que um peru profissional deve agir? Helena, não me entenda mal. Esses que sacrificam pelo trabalho não são profissionais. Apenas idiotas. Procede. Essa crítica procede. Rude. Bem, eu não penso assim. Adeus. Relaxa, ela não é uma criança. Deixa ela fazer o que quiser. Basicamente, quem se sacrifica pelo trabalho está se sacrificando não por si ou pela sua família ou por aquilo que ama ou por aquilo que quer. A menos que o trabalho seja seu. Você seja seu próprio chefe ou tenha seu próprio negócio. Aí, ok. Você está se sacrificando por uma causa que é sua. Mas se você está se sacrificando por uma empresa Tá bom, antivírus? Pode parar de interromper meu jogo. Se você está se sacrificando por uma empresa ou empregador, etc. Meio que... Não estou dizendo que você está sendo explorado. Porque não necessariamente. Tem uma linha muito grande, às vezes, entre exploração e... Você realmente gostar de algo. Mas eu sugiro que não. Porque, assim, se você se sacrificar agora e pagar com a sua saúde ou pagar com o seu bem-estar ou pagar com a sua consciência ou pagar com a sua mentalidade lá na frente a conta vai vir alta. Tá? Não paguem com a sua saúde, crianças. Não vale a pena. Eu conheço muita gente que fez isso e só se fode hoje. Tá? Então, sugiro não. Mas, se for pra você se for pra sua vida se for seu trabalho cada um sabe o que você está fazendo, né? Ou seja, uma terra certa eu os guardei em um lugar seguro. Sigam-me. Tá, eu tenho que andar até lá. Só porque eu queria beber água. Ô, droga. Eu quero beber água. eu tenho escutado isso desde que eu era pequeno. A chance de lutar era bem mais populosa e mais importante. Viram com o que se parece agora, certo? Apenas a armadilha para a turista. Após a guerra conseguimos a paz, mas perdemos algo mais. Agora olhe para o lutar. Por isso, se eu tivesse bastante matérias eu poderia... Escuta, não me importa a história de lutar ou seus sentimentos. Você pegou nossas matérias e as quer de volta. Agora. Se você devolvê-las agora nós vamos esquecer de tudo isso que passamos. Eu sei, eu sei disso. Aquela alavanca, alavanca da esquerda, as matérias estão lá. Mentira, não estão. Você pode pressionar tanto da esquerda quanto da direita. Vai dar o mesmo... mesmo resultado. que é cair uma caixa na galera. Nunca confie em alguém tão facilmente. Viu, Claudinho? As matérias são minhas, Valentão. Quer as suas matérias então vai encontrá-las você mesmo. Sim, é isso. E quando você buscar as suas matérias lembre-se que você tem que roubá-las. Roubá-las, entendeu? Até mais. Pois é, né? Vamos logo resolver essa parte. Eu preciso curar a galera? Preciso. Tá bom. Ah, também dá pra resolver isso rápido. Bom, é... tem mais um comentário que eu poderia fazer sobre o Thay e questões, mas... Eu só vou chamar atenção e eu não vou me manifestar a respeito. Porque, como eu disse, eu acho que a imprensa já vai fazer bastante o trabalho dela. Né? Enfim. Ainda assim, essa sidequest ela é bem bosta. Mas fazer o quê, né? Vai precisar um pouco de alívio cômico e um pouco de só whatever. Eu disse milagre. É quem você pensa que eu... Ah, o que você está fazendo? Tarado! Eu tenho um comentário a fazer sobre isso que eu odeio essa técnica narrativa. E eu acho que isso é importante, né? Mas, enfim, é... Calma, Yuff. Ninguém está querendo te... fazer coisas. Na verdade, está. Porque temos o Dom Cornel. Porque alívio cômico. Mano, como eu odeio isso. Deixa eu explicar uma coisa sobre técnica narrativa, gente. Tensão sexual é muito comum em qualquer narrativa. Por quê? Porque parte-se do princípio que com tensão sexual você pode avançar drama ou você pode fazer comédia. Né? Tensão sexual não quer dizer apenas o desejo dos protagonistas terem relações. pode ser também a parte da questão romântica e erótica emocional toda ela. Toda tensão sexual ela acaba entrando nesse contexto. É um termo meio que guarda-chuva. Claro, é sempre bom que você especifique. Por exemplo, ah, ao invés de virar e falar aqui a tensão sexual entre André, Bruna e Camila, né? saiu fora de mão e vira e fala não, era um triângulo amoroso que deu errado porque uma das partes era um stalker. Legal! Eu acho isso mais interessante do que você simplesmente usar um termo guarda-chuva. Mas é, termos guarda-chuvas existem por motivos porque normalmente as pessoas reduzem a parte mais tipo, ok, um triângulo amoroso não é só os sentimentos. Normalmente quer dizer sexo. Isso pode ir para drama, como eu acabei de dar esse exemplo de André, Bruna e Camila, né? A, B e C num triângulo amoroso ou você pode simplesmente fazer várias piadas como quase todo anime faz, né? Todo protagonista de Shonen eventualmente sai com uma torrada na boca porque ele está atrasado para ir para a escola tropeça na verdade ele esbarra na mina ultra mega peituda, né? Que vai entrar para a classe agora porque ela é uma aluna transferida do primeiro ano no terceiro bimestre, né? No terceiro semestre terceiro semestre seria o segundo ano enfim a primeira palavra que veio a cabeça foi semestre e obviamente ele cai, né? Com as mãos nos peitos dela ou na cara ou a cara nos peitos, né? Por quê? Porque comédia de novo tensão sexual né? Isso vai ser carregado ao longo da série inteira porque ó meu Deus será que gosta dela? Será que não? Blá 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 e aí a gente acaba tendo um rarém tipo de love rule etc, etc, etc Uma coisa que me irrita profundamente nesse tipo de técnica narrativa nesse tipo de escrita é o quão rápido você sai de uma situação e vai pra ah não X normalmente homens só pensam em sexo no caso do Cornel sim no caso do Cornel isso é claro mas isso essa cena de tipo ah tarado não sei o que por exemplo me lembra um vídeo do Ross Scott o canal dele é o Cursed Farms pra quem não conhece ele é o cara que fez Freeman's Mind que Rankine e eu parodiamos de certa forma aqui no Elite Clássicos foi divertido como é um canal pequeno eu acho que ele não ia se importar também a gente não recebe dinheiro de nada pra isso né? então a gente acabou não tirando o público dele o que é ótimo ah no jogo chamado Steel Life que é basicamente um graphic adventure sobre de investigação criminal que me pareceu muito interessante mas como eu assisti o vídeo ah não não vou querer jogar porque tipo ok agora eu já sei sobre o jogo não não me parece ser tão mais interessante jogar esse é o problema de graphic adventure se você sabe a narrativa você meio que fica ah não não vou atrás a menos que outras coisas te interessem né? tem uma cena que ele chama atenção no segundo vídeo do Steel Life se não me engano na marca mais ou menos dos 10 minutos porque faz um pouco tempo que eu revi esse vídeo porque eu tava revendo algumas coisas do canal dele tem uma cena que a protagonista ela é uma detetive ela está investigando um caso de assassinato e ela está tentando descer numa casa em ruínas uma escadaria mais ou menos como essa daqui saca? no que ela vai descer a escadaria que estava podre ela quebra e o parceiro dela numa fração de segundo ele só segura ela pela região do abdômen né? e como ela ia cair a gravidade faz com que o braço dele levante e vá para as tetas ele pega ela coloca ela em segurança de volta na escada e a primeira coisa que ela faz adivinha? reclamar que ele colocou a mão nas tetas delas isso você quase caiu de pelo menos 3 metros de altura porque é nessa altura mais ou menos de um lance de escadas e você está reclamando que o cara que salvou a tua pele salvou você de provavelmente um braço ou uma perna quebrada meteu a mão nos seus peitos sendo que essa com certeza não era a intenção dele esse problema de tensão sexual às vezes é tão chato vocês não estão ligados o quanto eu acho isso bosta porque realmente parece que fica putz mas e aí o roteiro é só isso tipo a gente não deveria ficar preocupado que a senhorita furtada está sendo sequestrada aqui não porque alívio cômico o Cornel é um bosta e a gente sabe que nada demais vai vir dali então vai ser uau nós vamos parar ele não importa o que ele faça não vai ser nada além de minha nossa a Yuffie só se arrependeu de ter roubado as nossas matérias e blá 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 agora num roteiro que seja minimamente mais sério eu sugiro a todos os que tenham aspirações a escrever ou aspirações a fazerem jogos filmes músicas etc todos os que tenham aspirações artísticas a não fazer esse tipo de coisa porque é uma merda essa ideia de que tal parte da população ou se for um personagem só acho que ok sabe mas normalmente é um estereótipo de ah fulano ou tal personagem ou tal parcial da população normalmente os homens só pensam em sexo isso porque eu vou pensar em sexo enquanto eu estou consertando um transformador no meio de uma pane elétrica é com certeza que está passando pela minha cabeça eu estou pensando em sexo quando eu estou tentando levar pessoas a segurança eu estou pensando em sexo quando eu estou lutando contra inimigos da shinra eu estou pensando em sexo quando eu estou sumonando odin claro faz perfeito sentido não gente não por favor não quando você parte para algumas afirmações simplistas sua história fica igualmente simplista e idiota tá como o final fantasy 7 é simplista e idiota aqui a gente não teve perda alguma tá tudo perfeitamente coerente né fazendo o que mas ainda assim eu sugiro a todos não usarem essa técnica narrativa essa esse alívio cômico a menos que seja um personagem só e tenha contexto para isso sabe por exemplo eu já cheguei a usar isso como alívio cômico até no só me deu um branco aqui agora porque eu estava pensando no item que eu tinha que pegar no livro que eu estou escrevendo que é o Viagens Volpe que tem uma parte que uma mecânica ela está tentando resolver um problema mecânico logístico e aí vai um cara falar com ela e ela só vem e fala não Heitor cu é só de fim de semana a pá de me encher o saco com piada de putaria ele só não não eu quero conversar sério dá para entender que ele é meio cuzão ele é zoeiro coloquemos assim mas naquela hora não ela só meio que quebrou o modus operandi dele e o Viagens Volpe tá o seu modus operandi é esse esse foi o alívio cômico só que ele virou e falou eu não estou aqui para fazer piada para ter alívio cômico eu estou aqui para perguntar que merda está acontecendo o que é mais importante para o roteiro a meu ver mas tem o alívio cômico então assim é uma questão de dosar saber usar saca Cornel é bom em fugas ele nem é para com isso para de achar que que nosso Cornel é grande coisa vamos mostrar o que os perus podem fazer isso vai ser legal se ele pegou o Helena então isso vai ser um pouco mais difícil ok o Cornel pegou a senhorita furtada sem a senhorita furtada não teremos como recuperar as matérias não nos entendam mal não temos intenção de nos juntar vocês não tem em casa ali nós só concordamos em não lutar contra vocês por enquanto está ótimo nós também não temos intenção de cooperar agora é por onde foi que faltou um que ali o Cornel fugiu hum bela atitude que vai uma pista ele está no lugar mais óbvio ou seja na verdade eu esqueci também de recuperar a galera não tem problema o hotel aqui é de graça que essa casa aqui se você entrar virar e falar com o dono dela ele vai virar e falar olha eu não tenho muito mas se quiser dormir na minha casa fica à vontade a gente pode usar os futons aqui do quarto de boas mas basicamente também é o pai da Yuffin então foda-se ele manda nessa caralha se ele virar e falar que ah não pode dormir à vontade a gente dorme à vontade é eu estava falando sobre a questão do Cornel é não foi um fantasy set né aquela coisa de uau nós temos grandes problemas e grandes tretas não você tem alívio cômico basicamente alívio cômico de péssima qualidade normalmente chegaram vamos nos dividir faço o que for preciso mas estão cuidados com a Helena não quero dizer que o alívio cômico ele precisa ser sempre de boa qualidade muitas vezes o alívio cômico de má qualidade é aquilo que salva alguma coisa tipo os filmes da Marvel todos eles são baseados em alívio cômico de péssima qualidade o que é ótimo pra quem gosta dos filmes da Marvel mas eu não sou esse caso então vamos simplesmente seguir e bater em todos os bichos essa parte da sidequest é muito simples e a batalha contra o chefe não vai ser tão difícil porra Barreto você está errando cara tá tá todo mundo errando vai lá Sidão ae Sidão boa erra não Barreto erra não senão eu vou ter que te substituir pelo jovem místico eu não quero fazer isso eu legit não quero fazer isso obrigado foi só falar você vai ser substituído pelo jovem místico ele não 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 tô acertando tô acertando peraí chefia obrigado Barreto é pra aqui pra baixo não é? é? é sim achei e Helena e Yuffie em T-pose pra demonstrar a dominância eu não faço a menor ideia é eu sei é um jogo é uma eles estão em T-pose em JPEG isso é fácil de fazer isso é extremamente fácil de fazer mas pensando numa coisa realista eu fico imaginando como a porra do Cornel instalou cordas naquela merda e instalou motores para as cordas girarem e vocês vão descobrir depois o porquê motores deliciou assaburado acho que encontrei um novo hobby quem será? devo pegar ela? ei eu sou uma perua pois é né melhor que eu falei perua eu estou pensando em várias implicações horríveis pra Helena ou ela é tipo uma bimbo cheia de tipo bolsas rosa aquelas tetas de plástico gigantescas que normalmente tá associada a filme de comédia norte-americano muito ruim pleonasmo mas fazer o que? ou sei lá vai que ela gosta de usar um cintaralho ou é uma futanária né porque é peru então é Helena fazer o que? nada contra é só que tipo eu estou pensando em várias implicações aleatórias porque meu cérebro funciona assim você não vai escapar dessa ou talvez ela oh meu Deus se eu soubesse que isso aconteceria eu teria levado aquelas adições amarradas mas a série pois é né eu já escolhi me acompanhar pra esta noite será a mais animada sai fora não mexe comigo velhote você nem ao menos tem matérias seu pé rapado ela é atrevida também certo acabou você tava vendo que você tá aí meu Deus Claudinho olha, olha quanto tempo não diga que você esqueceu talvez Deus perdoe um arrombado cretino como feio como você mas eu não perdoarei obrigado Cid muito obrigada por ser um poço de bom senso nesta merda sua maldita e hena de mídia cats nenhum de vocês tá faltando um S ali sabe o quanto eu sofri desde que ninguém liga isso é um bosta Cornel é uma longa história mas de novo alívio cômico ruim é que tá os filmes da Marvel não surgiram do nada sempre a gente sempre teve coisas pra poder incentivar eles não estou nem aí pra isso você vai soltar ou então eu vou quebrar seu braço yes obrigado Cid vocês são bem sérios então dessa vez não vou ficar brincando porque matar meu pequeno Aps aí vocês brincarem com meu novo bichinho assim vocês não irão atrapalhar minha busca de uma noiva Aps devia ser aquele bicho que a gente enfrentou no esgoto aquela coisa merda Aps vem aqui parece nome de aplicativo de entrega Aps e Raps vai lá Cidão grande salto grande espada atacar e o barreto eu vou colocar no flanco traseiro eu acabei esquecendo mas é rápido de fazer isso como eu já entrei com o Limit Breaker perto isso vai ser razoavelmente rápido trocar pronto chicotada do escorpião atacar aero 3 em quem? no Cid? provavelmente ele morreu é, ele morreu e uma expulsion só pra já resolver atacar uma whey poção no barreto antídoto no barreto Claudinho joga um aerolito porque algum tradutor é tradutores fazer o que? tá não, não Claudinho você continua batendo Cidão você morreu acabou não é difícil realmente não é difícil traga a gente que dê dano e Limit Breaks prontos e você ganha essa batalha rápido mas você ganhou o Anel da Paz que eu vou colocar no Jovem Místico afinal Jovem Místico e Paz tem que andar lado a lado e 20k de Gil que tá ótimo espera só um minuto cala a boca apenas me escutem não vai demorar muito porque vocês acham que um cara mal como eu iria se humilhar e implorar pela vida é porque ele é burro não é porque ele tá certo da vitória igual no primeiro blá blá Cornel jogar Final Fantasy 7 é como jogar um filme da Marvel cara é péssimo né é sempre péssimo aaaah você me deixou furiosa grandes coisas senhor senhor esse furtado se apontar esses botões vão cair e ficaram iguais a tomates esmagados eu não sei porque todo mundo compara o efeito de corpos humanos na gravidade com a mesma coisa que tomate gente não é a mesma coisa não é nem de longe a mesma coisa e sim infelizmente eu sei qual é o efeito que quedas causam em corpos humanos principalmente quedas em velocidade terminal eu não vou entrar nos detalhes sórdidos a respeito disso tá eu só vou seguir adiante droga se dissuada numa banana duas banana você tá gostando de comer plurais hein não tá duas bananas é eu tô percebendo principalmente quando eu tô editando minhas gravações que eu eu sinto que eu estou emburrecendo porque eu estou falando muito a palavra tipo e comendo plurais onde eu não deveria mas eu eu tenho certeza de que eu fiz isso ao longo dos anos pra poder ir ao estereótipo de homem fala igual marinha do bêbado né que foi uma das coisas que eu meio que me gabava em certos pontos e também fazia atrair o público porque eu dava uma identidade às minhas narrações e também pra poder aproximar porque eu tenho certeza de que se eu falasse corretamente como eu falava quando eu tinha 16, 17 anos porque eu era o senhor gramática eu ia encher o saco de muita gente então é mas mesmo assim deixa eu tentar corrigir algumas coisas assim que perdedores vivem pois é né Cid malditos truques baratos do caralho filho da puta arrombado acho que a risada final é minha não acho que é nossa você tava vendo quem está aí essa cena é muito ruim e esse som de crono trigger da montanha da morte por que precisava ser tão alto os perus você sabia que isso acontecia desde quando você deixou vazar aquele segredo nós vamos cuidar de você pessoalmente droga então elas virão comigo então eu não sei o que o rude taca mas não sei se é uma bolinha uma faca ou whatever mas armas funcionou melhor sabe principalmente nessa distância você poderia ter metido um tiro na cabeça do cornel mas não a gente precisa virar e falar não não teve mortes uau gente o cornel não é o outros o outros era maneiro o outros era oi gente eu vim aqui lutar com vocês por que por que tava faltando um chefe nessa sessão o que você tá fazendo aqui no meio do ar é tretar ou então na casa de ópera oi gente essa é a última vez que eu encontro com vocês why sei lá mas eu prometo essa é a última eu vou sentir falta de vocês foi legal o outro zero é um chefe engraçado por que por que metalinguagem técnicas narrativas que funcionam rude nunca recebeu um elogio na vida pelo visto pra ficar todo encabulado certo cornel isso vai acabar rápido então escute por que você achou que nós tínhamos o trabalho de nos juntarmos com esses caras pra te pegar estamos pra blá 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 dois número dois errado não espera e gravidade como é Final Fantasy e não faz nada vi de Claudinha que caiu pra morte dele numa igreja e não aconteceu nada vi de Tidus em Final Fantasy X que caiu e não aconteceu nada mas Tidus era um sonho então faz sentido por mais nonsense e fode contexto que essa frase pareça fazer o que resposta certa é porque é o nosso trabalho muito obrigado nunca pensei que viriam me resgatar Helena não seja tão fraca você é uma perua sim senhor eu que imaginei que vocês nos ajudariam pois era sim aqui é o Renan sim estamos indo agora mesmo ela da companhia sim eles querem que encontremos Claudinho era só nessa parte virar e falar a gente não viu nada se vocês não viram nada valeu falou podemos voltar pro bar pra encher a cara devemos esse devemos essa é perda de tempo putz ela é muito mais simples vamos fazer o que não hoje estamos de folga é quem se importa com isso me tirem daqui sim porque ficar pendurado de ponta cabeça é uma droga vai o sangue todo pra cabeça perde pressão nossa é uma desgraça e sim eu já fiquei mais de uma hora e meia pendurado não é legal então eu também sei efeitos que que todo seu sangue pra cabeça fazem não é divertido perfeito agora as matérias estão de volta e ordem está toda bagunçada sim está vou ter que arrumar tudo vai ficar tudo bem não seja tão exigente de qualquer forma passou perto normalmente eu iria chutar seus traseiros porque eu sou uma ninja muito malandra e não sei o que eu sou minha heroína claro claro senta lá jéssica gritar de cornel é insuportável prefiro brigar com meu pai que brigar com aquele cara não se preocupe você vai brigar com seu pai sabe alguns daqueles casos dos perus são bons né pelo menos depois de tudo isso temos nossa matéria de volta vamos continuar a jornada ei peraí ah tá tá bom eu dou isso pra vocês que olha olha absorver MP uuuh esperem eu vou com vocês na próxima vez na próxima vez não vai acontecer nada ai vamos lá sim tá tudo bagunçado tipo efeito adicional com todos ramu com todos é só dar remover tem mais uma parte na side quest de Hultai que putz ela é meio longa mas eu já vou fazer agora nós temos as melhores espadas que acabaram de sair do forno pega enquanto o ferro está quente isso porque espada é pãozinho né caralho pãozinho fazer o que eu vou comprar tudo não ligo porque o equipamento realmente é melhor luva de diamante cajado aurora eu tenho uma estratégia muito simples pra poder resolver a torre aqui eu quero habilidade inimiga deixa eu colocar o seguinte veneno não vai causar nada mas vai que eu consigo efeito adicional aqui eu quero colocar counter aqui você coloca uma elemental aqui você coloca mais uma elemental se você não tiver o bracelete mágico até aqui já está funcionando muito bem tá provavelmente você não vai ter o bracelete mágico mas qualquer bracelete de pelo menos 5 slots está bom tipo o bracelete 4 slots já está bom o bracelete de hoje já resolve tá só pra hp extra porque eu vou precisar aliás hp extra pode vir aqui né tira aqui o ip extra não vai o resto você coloca se sobrar espaço provavelmente não você colocar 11 matérias em alguém é muita coisa tá então já já saiba disso só pra caso eu consiga dar pressa e restaurar eu não vou usar mas só vai agora eu só preciso aprender duas habilidades uma é a mais importante chamada magic hammer a outra é força da morte death force se não me engano você aprende com a da mantine ou a da mantoise a da mantaimai força mortal esse força mortal ele previne status de insta death ou seja ele te dá uma barreira pra insta death e isso é uma habilidade inimiga então aprenda ela ae manipulei tá não ataque quem você manipulou por motivos óbvios e use martelo mágico em quem tem a a matéria de habilidade inimiga nossa me fugiu completamente o nome dela martelo mágico sempre vai roubar 100 de mp a menos que tenha menos de 100 de mp mas sempre vai aparecer 100 de mp como assim deixa eu demonstrar martelo mágico preste bastante atenção na senhorita furtada né aparece martelo tira 100 mp vai 100 mp pro bicho se a senhorita furtada tivesse menos de 100 mp apareceria 100 mp como se tivesse pego 100 mp mas o inimigo recebe o que tem de mp sobrando né efetivamente é só isso só que é uma magia que você gasta 3 de mp terminou eu peguei ervas legal já posso colocar no cachimbo da paz coloque um anel de pérola na senhorita furtada vai ser necessário eu acho que esse é o equipamento mais funcional possível antes de escalar a torre aí não se preocupe você não perde nada se você tomar game na torre você só tem que começar de novo reviver a senhorita furtada né reanimar ela porque ela vai ficar com 0 de hp e continuar a escalar enfim é um negócio simples foi muito difícil na primeira vez que eu joguei esse jogo mas agora que eu sou mais adulto e sei o que estou fazendo nossa dá pra fazer uma estratégia muito simples pra isso e também eu tenho beta à minha disposição coisa que eu não tinha na primeira vez que eu joguei esse jogo demorei muito tempo pra aprender beta pra descobrir que tinha beta e aquela magia da quebrada você vai subir o tempo sim então eu sou o gork sagrado esse é o seu oponente no primeiro andar tá ninguém liga eles me chamam de shake 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 a bug shake a bug sinceramente eu acho ele o inimigo mais difícil o resto é GG easy vamos lá poder da força habilidade inimiga grande defesa ele vai castar barreira como primeira coisa que ele faz eu vou castar big guardia porque big guardia me dá haste shell protect e né causa bem menos dano e a habilidade inimiga fique usando beta até não poder mais beta funciona beta é legal e beta tem uma animação lerda pra cacete mas é o que eu tenho disponível ah e também use é claro seu limit break porque seu limit break é grátis e dá bastante dano tá regenerar vou castar regenerar nela também porque isso eu não tenho e isso vai me ser muito útil counter também é bom porque quer ou não você simplesmente dá um dano de vez em quando funciona né tá está regenerando habilidade inimiga martelo mágico semi 2 putz ainda bem que regen ainda está procando magic hammer pra olha estou roubando eu esgotei a mp dele maravilha agora ele não pode nem se curar nem usar barreira nem usar nada e eu posso só descer o cacete nele é funcional é bem funcional só que ele bate igual um caminhão então eu sugiro ter barreira ou big guard big guard é caro então use alguma magia de proteção se quiser também se não quiser você pode usar até item tipo dá pra usar o pena do trovão e só vai é é só que não causa nada de dano vai fazer o que né deixa eu aproveitar e ver eu não deveria ficar testando isso mas por que não tá verduras as de pasta ah deixa eu adivinhar tá aqui embaixo né olha só ele espera véu de fogo eu vou organizar os itens é bom que eu vi isso uau 533 dano se quiser é grátis não lançar não funciona mas se você quiser tacar gil na cara dele também funciona claro desde que você tenha mestrado a matéria lançar é muito grind ou você usou cheat engine eu sinceramente recomendo cheat engine grind nesse jogo é uma perda de tempo absurda mas pra quem gosta muito sinta-se à vontade se está sendo eu sou da seguinte política está sendo divertido pra você cara divirta eu fico muito feliz por você sério eu fico muito muito feliz por você se você estiver se divertindo se você não estiver se divertindo quebra essa porra eu não me divirto fazendo grind nesse jogo então eu quebro essa porra vamos lá é escura usar um ether é basicamente um ether a cada luta só pra manter ela num patamar de magia ok tá e falar com o molequinho aqui sim é um molequinho basicamente o shota que desce o cacete como em todo anime é tipo oh meu deus ele é incrivelmente forte como ele adquiriu tamanha proeza e blá e foda-se deixa eu te bater logo moleque e detalhe você não bate em pessoas você bate em monstros porque alguém resolveu não fazer modelos 3D né Squaresoft não tem muito o que fazer ele é um pinguinzinho pinguinzinho beta é só usar beta aliás haste usa beta né haste é legal haste é bonito beta causa um dano divertido também energia pressa energia regenerar big guard eu acho muito bom na primeira batalha depois é só isso e vai fazendo beta funciona como quebrar esse jogo tem essa magia e claro magic hammer aí você quebra muito esse jogo e ele não é immune a poison yes o que eu achei que ia acontecer de fato acontece bombardeio raivoso oh tomou miss otário e tá com poison otário 2 eu vou roubar mais mp porque ao custo de 3 você ganha 97 pra mim é um excelente lucro na moral oh no oh no ele me acertou um crítico ele ainda está envenenado eu ainda estou com haste e eu ainda estou mandando beta na cara dele yes e ele está morto eu estou com mp quase cheio melhor ainda e eu ganho um ether turbo ah se luta muito bem é mais ou menos claro faz tempo que eu não sinto dor tá bom moleque que parece uma menininha mas está bom moleque agora eu curo energia eris cura reza eris reza reza pepeca nator reza ai pepeca como eu adoro você na parte até o sheik foi derrotado faz um bom tempo que você não luta não é tchekov armeiro sim técnica narrativa arma de tchekov anton tchekov infelizmente você não vai passar daquista veja com atenção isso não é verdade vou te mostrar a força da juventude continue falando ah eu tenho seguro foda-se vamos lá tretar logo minhas magias poder da magia uau você quer ver quem tem mais magia mesmo eu tenho beta a meu favor eu sei que eu fico falando muito isso mas beta não para de ser OP pelo menos até CD2 finalzinho do CD2 pois é funciona re olha obscuro olha só seria tão triste se eu tivesse se eu tivesse imunidade a paralisia né jogo hehehe mil e dois olha obscuro então você não está entendendo eu sou imune a paralisia pois é né tchist hehehe sim ele só faz basicamente isso e absorve depois você quando o olhar obscuro ele proca oh não ele me causou dano oh não eu te dei um limit breaker mais magic hammer sempre enche essa MPO ao custo dos seus inimigos como é que está deixa eu regenerar vai cuidadores talvez talvez teria sido mais útil mas regenerar é legal não é toda hora que eu uso boa porque olha só que bonito é tão legal ver a barge de água enchendo assim sem fazer nada eu te tirei 300 e pouco eu já regenerei tudo é fazer o que né eu continuo a te atacar tá bom eu continuo me regenerando esse jogo fica tão divertido quando você quebra ele ai tá bom vai eu vou te dar um limit break já que não dá mais pra roubar MP né vamos tentar matar yay sem gastar o meu restinho de MP anel de gelo que é muito bom não acredito você me venceu oh no é claro isso vai ser interessante faz muito tempo que eu não tenho uma chance de usar todo o meu poder ele é um merdeira tá gente é todo mundo merdeira exceto o goto o godo o goto era do mano a queimia 2 se eu não me engano é é é era do mano a queimia 2 nossa como eu detesto mano a queimia 2 1 é muito bom o 2 tem uma mecânica muito boa mas a história é péssima mas é fazer o que né era o esperado pra época segras dizem que o melhor lutador deixa eu continuar batendo em vocês eu só quero leviatã poder das armas não gente sem poder das armas por favor não é legal não é tão legal quanto parece regenerar ops vai cara pode ficar me batendo agora à vontade divirta-se você não vai conseguir muita coisa mas divirta-se chic residential aIZ numa nada tenta é tê 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 trem h claud É um daninho pequeno, mas é dano! Grátis! E se eu não me engano, se mestrar a matéria, você tem counter sempre, o que é lindo, maravilhoso. Counter é uma matéria... Counter sempre é legal em todo jogo, né? Vamos lá. Você tomar dano e depois devolver uma parcela é sempre divertido. Quantos? É, quase um K. Tá bom. Martelo Mágico. Puck. Tá. Tchau. 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 Feliz por você ter chegado tão longe E sem reta furtada Por que? Por que você? Porque eu tenho que roubar coisas Eu lhe responderei se você usar suas habilidades contra mim Não tenha piedade Venham como se estivesse tentando me matar Se não fizeram, então terei que matar você Ei! Foda-se Poder Omni! Só vai! Saco! Agulho chato! Presta Por que eu coloquei veneno em elemental? Para poder absorver B.O. 2 Ele usa B.O. 2 e Trine Ele não usa outras mangias elementais Então só colocar isso e pronto E ele usa Semi, que é um saco Isso ele faz mesmo E aí se ele começar a me bater vai doer muito Mas eu preciso ver se ele é imune ou não é veneno Eu espero que não Porque aí meus ataques começam a procar Espada da besta Miss! Yes! Nossa! Maravilhoso Que bom que eu deixei a cieneta furtada no flanco traseiro Cuidado de inimigo Martelo mágico Continua regenerando Trine! Yes! Obrigado! Eu vou curar de graça Sim! Dá pra aprender Trine com ele Então se você quiser colocar todas as suas duas enemies que o matéria aqui Funciona Tá, deixa eu usar um cura 3 só pra garantir aqui Porque eu estou legitimamente com medo depois de um DM3 Porque eu não quero ter que repetir toda a torre É chato Demora, é enrolado pra porra fazer isso aqui Então ele tá causando mais ou menos 300? Tá ótimo Yes! Um crítico no counter Maneiro Ambridade inimiga, martelo mágico Você pode ficar usando... Big Ward funciona muito bem Né? Mas... Vamos lá Confusão Não, Sleep Ah, tá bom É... Imunidade, Sleep Infelizmente eu não tenho Mas... Não, tudo bem Todo golpe que ele me der vai me acordar Então tá falando Ok E Beta dói Só que agora esse puto vai começar a se curar Eu tenho que ficar aplicando Beta Pra poder vencer o poder da cura Oh, peraí Wait, that's illegal Hmm... Isso é preocupante Eu achei que ia ser 300, não 600 Tá, ele vai curar Isso aí é legal se você usasse Bio ou Trine, sabe? Drenar Tá, é bom que eu use uma X-Poção Vai lá Senhorita furtado Come essa X-Poção, vai Counter X-Poção Maneiro Ufa Tá... Tá tudo bem agora Bio 2 Perfeito Continue usando magias Eu gosto quando você usa magias que eu posso absorver E transformar em HP E não ser obrigado a usar no Antídoto Tá, ele voltou pra cura Tranquilo Mais um Beta E aí eu uso Magic Hammer 302 Beleza Yes Ele ficou Poison E aí Como é que você vai fazer? Vai continuar se curando? Quero ver vencer o Poison Que eventualmente vai te corroer Não, não tem problema Pode drenar O Poison vai te comer Vai te comer vivo Porque você não vai usar o Antídoto Beijo Minhão Oi Morgania Oi Morgania Tô batendo num chefe Morgania Fofa Tá, depois dessa espada da besta Eu curo Oi Oh, eu não vou achar que tão linda Meu Deus Gordinha Logo já tô indo colocar a comida Fica tranquila Tô terminando aqui só, tá? Magia Magia Cuidar dois Gordinha Gordinha Mas tá saudável Foi mal, gente Mas Morgania é mais importante Acho que isso é meio óbvio Gatinha Mas o que é mais importante Do que terminar uma sidequest inútil Gatos Gatos são mais E continua aplicando beta Socorro Beta é uma magia forte Mas essa animação é lerda Calma Eu sei se tá com fome Oi, oi, a magia é tão bonitinha Carinho na barriga Carinho na barriga Carinho na barriga Adoro a minha gata Tranquilona E ele morreu Eba Ganhou serenidade Se eu não me engano Se eu não me engano é o Limit Breaker Um, dois Dela E toda a criação Que eu não faço ideia do que é Mas eu também ganhei 40k de Gil Que tá ótimo Meu Deus Velho idiota Nada mal Você também melhorou muito E eles riram Dá pra expressar? Não, não dá E eles riram Tem até sound effects E eles riram Está na hora de dar isso a você, Yuf Isso é a matéria de Leviatã Pegue Até aí a Leviatã recebe Mas Lord Godo A matéria de Leviatã Devia ser entregue apenas Aquele que conquistasse o mesmo tempo Essa é a nossa tradição Tradição, tradição Estou cansado de ouvir isso É tão estúpido Silêncio Quanto a todos vocês E quanto a vocês Não em quanto Meu Deus Ah A gente nunca vai passar disso, tá? Foi mal Vocês estão satisfeitos em ficar presos aqui nesta torre? Sim Porque eles foram programados pra isso Yufi Você também, pai Só porque você perdeu a guerra Você tornou Yutai Em um lugar como este O que quer dizer? Tornou Yutai Uma cidade recanto Mal feito Para atrair turistas Como puderam A estátua de Dachau E Leviatã Estão envergonhados Então, né? Pra quem estava reclamando De tradição Yufi É quem mais quer tradição Parece muito Com alguns eventos Como eu falei Eu não vou me manifestar a respeito Eu só quero apontar este ponto Tá? O que fala? O Fanto 17 é hipócrita Enfim Ela é realmente uma criança O que você disse? Furtada Me perdoe É tudo culpa minha O que você está dizendo? O Lorde Foda-se Perder a guerra E tornar um Tainista É tudo minha culpa Meio que você não esc... Ai Eu não vou me manifestar Só... Só vamos terminar isso aqui logo Furtada Eu sou agora o mesmo Que era antes de iniciar a guerra Mas após perder a guerra Eu comecei a pensar A força é para derrotar inimigos Ou apenas algo Para se exibir Violência gera violência Igual a Xinra Que parece ser uma lição de moral Interessante Que nós aprenderíamos Só que isso não vai ser aprendido Spoiler Eu sempre soube que você Estava procurando por uma tese Para o bem de Vultai Mas o motivo pelo qual Eu escondo minha força Agora também é para o bem de Vultai Eu sei que os dois são necessários Força sem determinação Não significa nada E determinação sem força É igualmente inútil Lorde Gordo Lorde Gordo Vocês aí, por favor Levem Senhor Eitor Furtado com vocês Eu percebi que Vocês todos têm E se tem Tem a ser de cinco complexos Tanto determinação Quanto força Tudo bem Vamos levar conosco Pepeca Nator Falou Está falado Não importa O que qualquer outro Membro da party E o Claudinho fala Pepeca Nator Falou Está falado Vá Furtada Vá pelo bem E reforço De Vultai Uhum Uau Papai Eu cuidarei Dos cinco deuses sagrados Até o seu retorno Vá e volte viva É Ela agora É a deusa Que tem cuidado Essa porra inteira Ela ganhou Evidentemente E aí a gente tem Uma rodinha Para todo mundo sair Vai demorar Para caramba Porque Animações Lerdas E vamos chegar Na parte hipócrita Yuffi Espere só um segundo Após a batalha Deles acabar Acho que eles ainda Vão querer Todas aquelas matérias Pai Vá Lute até o fim Mas volte Com as matérias Ou seja O que aprendemos Nada Isso me irrita Tanto em jogos Vocês não tem noção Em roteiros em geral Não só jogos É meio que você dizer Fuck you Para o seu jogador Tudo que você fez Serviu para nada Era espúrio Tudo bem Eu ganhei a matéria Liviatã Mas todo o resto Foi espúrio Eu não podia Simplesmente Pegar a matéria Liviatã Como eu peguei A Ifrit Dentro do barco Nossa Uma matéria Que legal Segue viagem Oh a Ramu Nossa Acabei de chegar No curral Não no curral Curral é outro canto Acabei de chegar Na corrida do Chocobus Nossa Uma matéria Que legal Segue o barco Não é? Mas não 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 A gente tem que ser Ser cuzão Tem que fazer Uma dancinha de macaco Porque Lord Lord Gordo Lord Lord Gordo Macaco Ai ai Bom Mas com isso Eu terminei o Utae Só me levou Uma hora e vinte Para fazer isso Que divertido Não? Porque Aí é que está Quando eu falo Que eu detesto Essa side quest É porque ela É muito lerda Mas de resto Você ganha uma matéria Muito forte Leviathan É forte Aumento sua magia Defesa mágica Tira HP Mas aumenta o MP Ela é boa também É uma das poucas matérias De água Além de Aquabreath Que é uma magia De água Especificamente água Mas eu vou Arrumar Party Matérias Depois Porque isso demora Eu preciso equipar Uma galera inteira Principalmente porque Eu fitiro tudo O Utae Para mim É sinônimo de Parabéns Você vai ter trabalho E eu tive E ainda vou ter Mas é isso aí Vejo vocês no próximo episódio Gente Eu espero que vocês Estejam se divertindo E Eu espero que todos Fiquem bem Sem brincadeira É isso aí Falows